Oi pessoal, tudo bem? Estamos nas vésperas da Black Friday, né, que é dia 27 de novembro, ou seja, amanhã. Tem muita promoção rolando e aí eu vim aqui dar algumas indicações pra vocês de produtos de maquiagem que valem bastante a pena aproveitar essas promoções pra comprar. Eu vou dar indicações especificamente da Sephora Brasil e detalhe, fiquem até o final porque eu vou dar uma surpresinha extra pra vocês. Separei aqui praticamente uns top 3, né, de corretivo, base, primer, paleta de sombras, etc. Porque apesar de eu não ter gravado muitos vídeos, né, esses últimos meses, eu comprei muita maquiagem, gente. Desde agosto que a gente tá tendo muita promoção. Então assim, eu comprei muita coisa nova, foi lançada muita coisa nova. Então eu tenho novas indicações de produtos pra dar pra vocês. Vamos lá começar. Bom, então de primer, eu tenho 3 aqui pra mostrar pra vocês. O All Nighter da Urban Decay, que foi um lançamento aí dos últimos meses. E esse primer aqui é daqueles que tem aquela tecnologia grip, né, que faz com que a maquiagem grude na tua cara. E eu gostei bastante desse primer, principalmente nos dias que eu quero que a minha maquiagem dure mais, que ela transfira menos, né, principalmente aí com bases que normalmente não ficam tão sequinhas na pele, né. Esse primer aqui é bem legal, sabe. E ele dá uma leve matificada na pele também. Então pra quem tem pele oleosa ou precisa que a make dure assim pra caramba, é muito bom esse primer aqui. Assim como o spray All Nighter, né, gente. Que assim, é uma indicação eterna, né. Sempre que tiver com preço bom, com promoção, eu sempre indico vocês comprarem, porque é um dos melhores produtos do mercado pra fixar a make e torná-la à prova d'água. Daí num outro primer que não foi lançamento, mas foi uma descoberta aí nos últimos meses, o Meteoriz da Guerlain, que é um primer iluminado. Só que ele tem propriedades de controle de oleosidade também. Ao mesmo tempo que ele vai deixar aquela pele com um aspecto mais viçoso, mais iluminado, ele também vai dar aquele toque mais sequinho e deixar a pele mais controlada. Pra quem tem pele oleosa, né, mas ainda assim gosta de uma pele bem radiante, esse primer aqui é maravilhoso. Eu tenho gostado muito de fazer peles iluminadas, né, com uma cobertura um pouco menor. Esse primer é sensacional. Fora o cheirinho, né, gente, que tem um cheirinho de coisa rica, tem um cheirinho de rosas. Ó, eu vou passar até um pouquinho dele aqui. Bem levinho, bem levinho, tem uma textura, assim, de uma aguinha. Aos poucos, a textura vai ficando mais macia, assim, sabe? Olha, eu gosto muito desse primer, então é uma ótima indicação aí pra quem quer controle de oleosidade, porém com uma pele mais radiante. Terceiro primer que eu tenho pra indicar pra vocês que, assim, eu achei sensacional, são esses daqui, ó, da Givenchy. E nessa linha de primers, a Givenchy tem vários primers de diferentes cores, né? Eu tenho aqui o verde e o rosa. Já usei aqui em vídeos anteriores, né, pra neutralizar algumas manchas do meu rosto. Por exemplo, o verde é neutralizador de manchas, né, de colorações avermelhadas. E o rosado, ele ajuda a dar uma iluminada e tal. Por ele também ser um rosa, assim, meio puxado, pêssego, ajuda um pouquinho também a dar aquela camuflada em olheiras, em manchas mais amarronzadas, né? Mas, assim, ele é bem clarinho. Esse daqui vai ser bom pra quem tem pele clara. E eu gosto muito desses primers daqui porque eles são primers hidratantes, deixam a pele mais iluminadas também. E tem esse poder de neutralizar manchas e colorações, né, que a gente quer neutralizar. Eles têm também a versão mate desse primer aqui. Acho que a embalagem é um tubinho preto. Mas eu não tenho esse. Eu comprei só esses dois aqui. Então, esses três primers pra diferentes tipos de pele, pra diferentes intenções, são as minhas indicações do momento, né? Agora, vamos pra base. Base é sempre, assim, muito difícil de eu escolher porque eu gosto muito de ter essa base e eu comprei várias esses últimos tempos. E eu já tenho as minhas queridinhas que vendem na Sephora Brasil. Por exemplo, né, essa base aqui, Stay Naked, da Urban Decay, é uma queridinha minha há muito tempo. Não sei se vocês já viram a resenha que tem aqui no canal. É uma base incrível. Cobertura muito fácil de trabalhar. Você consegue fazer uma cobertura leve, até alta, altíssima com ela. O acabamento na pele é, assim, super aveludado. A duração também é incrível. Então, assim, é uma base que eu adoro. Pra peles mistas e oleosas, ela é mais ideal. Agora, se você tiver a pele mais seca, é legal hidratar bem, né? Aplicar um hidratante bem mais potentezinho antes da base, que aí dá super bom, né? Por exemplo, pra pele seca, eu não indicaria esses dois produtos juntos. Indicaria mais pra peles mistas e oleosas. Daí ela vai ficar bem sequinha. Tenho ela em duas cores, né? Essa daqui é a 20NN e essa daqui a 30NN. Eu consigo usar atualmente cada uma individual, né? Ou misturada as duas. A 30NN fica melhor atualmente, porque eu peguei um tiquinho mais de sol. A 20NN, ela é bem da cor da minha pele, sem sol nenhum na minha vida, sabe? Daí uma base que não é um lançamento, mas eu descobri esse ano, é essa daqui, ó. A Lingerie Depot da Guerlain. E, inclusive, ela faz um ótimo combo com o primer Meteor Hits. Ela tem uma cobertura leve à média, não chega a uma cobertura alta. Tem um acabamento natural radiante, muito bonito, sabe? A pele fica realmente com aspecto de aperfeiçoada, né? E não parece que você tá usando nada, né? Dá aquele efeito de segunda pele. É lindíssimo o acabamento dessa base. Nossa, eu gosto demais dela. Eu só não indico ela pra quem tem pele muito oleosa. Ela é uma base radiante. Por mais que ela não seja, assim, super molhadinha na pele, ela fique, sabe, com uma textura mais sequinha, porém radiante, acho que peles aí muito oleosas têm outras opções. Pra peles normais, as secas, essa daqui é bem legal. Mista também, né? Porque mista a gente consegue controlar o brilho da zona T com um pozinho, com um primer específico, etc. A minha cor é a 1N, né? Pra mim fica certinho. Ela fica, na verdade, um tiquinho mais escura quando ela seca, mas, assim, o subtom dela é perfeito pra mim, que é o subtom neutro. Daí uma outra base que, assim, encantadora e que foi lançamento dos últimos meses, porém ela não lançou nos Estados Unidos. Ela lançou na Europa e aqui no Brasil, que foi essa daqui, ó, que é a Lancome Tanidoli Ultra Wear Nude. Eu tenho a outra versão também da Tanidoli, gosto muito daquela base. É uma das minhas bases favoritas também, inclusive, que eu conheci esse ano, né? E agora eles lançaram essa versão nude. Eu tenho duas cores, 023 e a 021. Hoje, eu misturei as duas. A 021, ela tá um pouco amarelada, e a 023, ela é um pouco mais rosada, né? Então, assim, eu misturei as duas e aí ficou perfeito. E o legal dessa base aqui, ela tem uma cobertura também leve à média, um acabamento natural, mas com um toque sequinho na pele, maravilhoso. Ela é bem resistente à transferência, sabe? Dura muito também no rosto, não fica esturricado. Pessoas, desde pele seca até pele oleosa, conseguem usar essa base. Ela também tem aí um controle de oleosidade, e o toque dela é bem sequinho na pele, sabe? Ela é bem resistente à transferência. E a prova d'água. Então, assim, pra época de calor, né? Do verão, agora que a gente tá vindo, é uma ótima base. E foi justamente por isso que eu estou usando ela hoje, porque hoje tá bem quente aqui. Eu falei, nossa, a maquiagem vai ter que ficar intacta o dia todo, e eu queria uma maquiagem bem leve. Essas três bases são incríveis, e eu gostei muitíssimo delas. E eu vou precisar dar mais uma indicação de base pra vocês. Essa daqui da Nina Secrets, a Hydra Glow. Essa base, gente, ela tem se tornado outra favorita minha. Dentre essas daqui que eu mostrei pra vocês, a que eu mais tenho usado ultimamente, é essa daqui da Nina Secrets com a Eudora, e a Tany Dolly Nude. A proposta dessa base aqui, também é uma cobertura leve à média, tem um acabamento natural radiante, mas, assim, dentre essas daqui que eu mostrei pra vocês, é uma das que dura menos no meu rosto, né? Principalmente na época de calor. Mas, assim, é uma das bases que fica mais linda na pele. Sério, vale muito a pena testar. Também é fácil de controlar ela usando primer, usando pozinhos, né? Pra controlar o brilho, etc. É um super custo-benefício essa base. Com certeza vai estar com desconto aí na Black Friday, então vale muito a pena. A minha cor é a 00. Eu já fiz post dessa base lá no meu Instagram. Também tem vídeo aqui no canal testando ela, tá bom? Vou deixar linkado pra vocês. Maravilhosas essas bases, sabe? São todas aí numa vibe mais luminosa, né? Uma segunda pele, mais leve mesmo, sabe? Pra essa época do verão que a gente vai enfrentar agora, né? Porque vai ficar bem quente. Já tá quente agora, imagina nos próximos meses, né? Então agora eu vou dar indicações de corretivos pra vocês. Também tenho três aqui. Dessa vez eu segui a minha própria regra. E o primeiro que eu tenho pra indicar pra vocês é com certeza o Stay Naked da Urban Decay. Da mesma linha que a base. Ele não é um corretivo que é seco demais. Então assim, ele não tende a craquelar aqui embaixo dos olhos. Fica com acabamento muito bonito. Tem resenha desse corretivo e da base aqui no canal. É um dos corretivos que tem super alta cobertura. Não acumula, não envelhece aqui abaixo dos olhos. Dura super bem. Com certeza é um dos meus corretivos favoritos. Eu tenho ele em duas cores. A cor 20CP, que é mais fria, né? Mais rosada. E a 30NN, mesma cor da base. Ela é mais neutra. Ele tem um preço, assim, relativamente, né? Legal. Em comparação a outros corretivos importados. Daí um outro corretivo que também foi lançado esse ano e que é maravilhoso. Todo mundo que comprou curtiu ele. O Dior Skin Forever Correct. Muito bom o corretivo. Esse daqui, ele já tem uma cobertura alta. Um acabamento radiante. E ele também é um pouco mais hidratante, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fica com um toque mais, assim, sequinho na pele. Mas ele não resseca. O que eu tenho aqui é na cor 1N, né? E essa cor 1N fica exatamente da cor da minha pele. Então, se eu quiser usar esse corretivo como base, eu consigo. Essa daqui é a cor mais clara que tá disponível aqui no Brasil. Então, esse daí é um ponto negativo. Porque pessoas mais clarinhas não têm cor nesse corretivo aqui. Mas, a formulação dele é muito boa. Eu não indico, assim, pra quem tem tendência a acumular muito corretivo aqui nas linhas finas. Porque ele dá uma leve acumuladinha. Se você selar com pó, tranquilo, né? Ele segura bastante tempo sem dar aquela acumuladinha de leve. Nada super drástico. É, se você quer um corretivo que não acumula mesmo, tipo, nada. Eu iria mais com o Stay Naked Urban Decay. Ou, então, com a próxima indicação. Que é esse corretivo aqui, ó. Da Guerlain. Ele se chama Multi Perfecting Concealer. Esse daqui também é um corretivo hidratante. Mas, ele não acumula. A textura dele, né? Apesar dele ser, assim, bisnaguinha. É bem, assim, fina. Fácil de espalhar. Ele tem uma cobertura média. Não é uma cobertura alta. Então, pra peles bem ressecadas aqui embaixo. Que tem bastante linha. Pele madura. Super indico esse corretivo aqui. É fantástico. A minha cor, que eu tenho aqui, pelo menos. É a 01 Claire Doré. Eu acho que a 02, que é mais rosada, também daria certo. Mas, essa daqui fica muito boa também. Eu usei esse corretivo no vídeo anterior. Aqui do canal também. Vou deixar linkado pra vocês, caso vocês queiram ver a aplicação. E eu vou só mencionar, rapidão, mais um corretivo que, assim, é maravilhoso. Que é o Tanidoli Camouflage, da Lancome, também. Pra você que precisa, assim, de uma cobertura total. Ele é o canal. Você precisa de muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Pra já ter uma cobertura muito legal. Né? Ele não seca mais. Ele é, também, um pouco mais hidratante. Fica lindo na pele. Lindo mesmo. Mas, quem tem muita linha aqui embaixo, é legal selar o corretivo. Ou, então, usar uma base que seja mais sequinha por baixo. Coisas assim. Caso você não queira que isso aconteça nunca na sua vida. Live de Guerlain ou esse daqui da Urban Decay. Bom, gente. Agora, pó translúcido. Pó solto, né? Tenho três, também, pra indicar pra vocês. Porém, um deles eu já terminei com ele. Não tenho mais aqui. Ele se chama Hydra Mist Set and Refresh Powder. Que é da PECA Cosmetics. Eu já usei esse pó aqui, muitas vezes, no canal. Gosto muito dele. Ele é aquele pó que tem 50% de água na composição. O sensorial dele, na hora que você aplica, parece que você tá aplicando uma coisa úmida mesmo, sabe? É super gostosa, super refrescante. E pro verão, agora, é bacana, né? A única coisa, assim, que você tem que tomar um pouco de cuidado é fechar direitinho o pó. E não deixar ele direto no calor, né? Assim, em lugares muito quentes. Porque aquela água evapora, né, gente? Mas fora isso, gente, que pó maravilhoso. Ele é bem fininho. Também não deixa aspecto de envelhecido na pele. Mas eu não indico pra quem tem pele muito oleosa. Dá uma selada boa na pele, mas ele não tem um poder, assim, altíssimo de controle de oleosidade. Pra quem tem pele bastante oleosa ou mista, né? E precisa controlar melhor o brilho na zona T, pelo menos. Eu indico esse daqui, ó. Que é o pó da Fenty Beauty. O meu é na cor Butter. Toda vez que eu vou usar uma base, assim, que seja muito hidratante e tá calor, coisas assim. Eu acabo usando ele, né? Porque ele dá aquela equilibrada. Quando eu uso a base hidratante da Fenty Beauty, que eu gosto muito também, eu gosto de usar esse pó aqui. Porque ele sela super bem, faz a maquiagem durar mais, né? A base durar mais. Mas, ao mesmo tempo, não pesa. Em contrapartida, eu já não uso esse pó aqui com uma base que seja bem, bem sequinha. A não ser que eu esteja com a pele extremamente oleosa. Pra peles mistas a oleosas. Então, essa daqui é uma boa pedida. Mais um pó que eu tenho usado bastante, inclusive, aqui no canal também, nos últimos vídeos, é esse daqui, ó. Da Shiseido, o Synchro Skin Self Refreshing Loose Powder. E eu tenho ele na cor radiante, quer dizer, na versão radiante. Esse pó aqui também é super fininho. Na hora que você põe, assim, o pincel, ele até meio que voa, assim, de tão, tão leve que é. E também, sabe, matifica a região de forma bem equilibrada, não adiciona textura, não envelhece. Só que, né, essa versão aqui radiante ainda deixa um vício na pele. Não muito drástico, assim, sabe? Você consegue ver que ele dá uma matificada, mas mantém a pele mais equilibrada, sabe? Com um aspecto mais natural, assim. Também é outro pó que, pelo menos esse radiante, não indico pra quem tem pele oleosa. Indico aí pra quem tem pele mista, pele seca também, porque ele não tem, assim, um contorno de oleosidade fortíssimo. Bom, gente, agora vamos pra blush. Eu tenho duas indicações aqui de blush pra dar pra vocês, assim, porque são os blushes que eu mais tenho usado, né, dentre os que eu comprei na Sephora Brasil. O primeiro deles, eu acho que vocês até já sabem, esses daqui da linha Glow Play Blush, da MAC Cosmetics. Essa daqui é a Blush Please, que é a que eu mais uso. E tenho esse daqui, ó, que é um malva, né, que é um blush nude rosado, né? Bem bonito, sabe? Bem universal. E é o que eu mais uso, mais gosto. Aí eu tenho essa outra cor aqui, que se chama Grand. E aí eu também tenho essa outra cor aqui, que se chama Grand. Essa daqui já é mais um coral, né, e ambos são iluminados. Dá pra ver que eles têm um leve brilho na hora que a luz bate, né? Mas, assim, na pele eles ficam extremamente naturais. Eu sei que tem muita gente que não gosta de produtos cremosos, blush cremoso. Uma por, às vezes, ter pele oleosa, ou então, às vezes, porque não tem costume de usar, tem um pouco de receio, né? Eu indicaria pra essas pessoas essa fórmula aqui de blush. Muito fácil de trabalhar. É cremosa, mas, ao mesmo tempo, ela ainda é, assim, como se fosse um mousse, sabe? Tá vendo que ele até dá uma afundadinha? Ele é muito fácil de esfumar também. Então, pra quem não tem muita familiaridade com esse tipo de produto, é um ótimo produto pra começar, sabe? Então, super indico pra vocês essa linha de blushes aqui da MAC. Esse daqui é o Blush Please e esse aqui é o Grand. Eles duram super na pele. Tem um acabamento aí semi-mate, levemente acetinado, né? Ele é levemente iluminado, então fica com um aspecto super natural. Então, eu gosto muito desses blushes. Na verdade, eu acho que todo mundo que usou esses blushes gosta muito deles. Eles foram, assim, um sucesso absoluto. Daí, outros blushes que eu acho que valem muito a pena, que também são cremosos, são esses daqui, ó, de Fenty Beauty. Esse daqui é o Cool Berry. Ele é um malva também iluminado, mas a diferença de acabamento pra esses daqui da MAC é que esses daqui da Fenty, eles são mais... É... Eles deixam um acabamento de pele mais radiante. Tanto com um aspecto, assim, um pouco mais molhado, né? Mas ele não fica molhado na pele. Mas um acabamento, assim, mais de pele iluminada, lustrosa, sabe? Radiante mesmo. Tá vendo que dá pra ver que ele também é um pouco mais emoliente, quer dizer, bem mais emoliente do que esses daqui. Esses daqui da MAC parecem mate, né? Já esse aqui da Fenty, ó, ele já tem um brilho, né? E uma emoliência bem maior. E, assim, na pele fica lindo. Mas lindo, 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 lindo. Eu tô usando esse daqui da Fenty na pele hoje. Passei por cima da pele selada já com pó. Gosto muito dessa formulação aqui de blushes da Fenty. Vale super a pena. Bom, gente, estamos chegando numa parte sensível do vídeo. Vou começar a falar de bronzer e iluminador. Teve tantos bronzers e iluminadores que eu testei esses últimos meses e que são, assim, maravilhosos. E aí eu fico com dó de falar de um e não falar de outro. Mas, enfim, nós vamos conseguir. Eu vou conseguir priorizar. Bronzer e contorno, eu vou mostrar dois aqui pra vocês. Mas, assim, eu vou extrapolar essas indicações pra outros produtos também, né? Da mesma marca ou de outros. Enfim, vocês vão ver. A primeira indicação de bronzer é esse daqui, da Guerlain. Esse daqui é o Terracota Thalia Island, da coleção de Maxi Bronzers deles, né, desse ano. Vem com 25 gramas de produto, ou seja, é produto pra caramba. E ele é simplesmente belíssimo. Essa coroa de louros aqui, ó, tava toda dourada, que nem tá nessa parte de cima, né? Só que esse daqui é só um spray. Eu usei já o bronzer desse lado aqui, e aí eu tô poupando este. De qualquer forma, a formulação do pó em si é levemente acetinada. Ele não é mate. Ele ainda tem uma radiança bem leve, bem sutil, bem, bem chique, assim, sabe? Bem de coisa rica mesmo. E aí, aqui no meio, tem esse blush, meio rosa coralzinho. Dá pra usar tudo misturado, dá pra usar separado. Ele é belíssimo. Se ele tiver em estoque, vale muito a pena. E a cor desse bronzer aqui é inspirado no Terracota Light 3. Eu tenho o número 2, já mostrei aqui em vídeos. Inclusive, é um ótimo bronzer também, a linha Terracota Light. Esse daqui, ele virou, assim, um super favorito meu. Caso esse aqui não esteja no estoque, o Terracota Light 3 seria o mais próximo. Estou usando esse bronzer hoje também. Aí, uma paleta que eu tenho amado também, já faz tempo, é essa daqui, ó. Da linha Dior Backstage. Gente, na verdade, eu gosto de todas essas paletas Dior Backstage que eu tenho aqui. Eu tenho várias. Vou mostrar todas elas pra vocês aqui nesse vídeo. Porque eu acho que realmente vale a pena pegar na promoção. Porque eles são produtos também caros, né? E aí, teve essa alta do dólar. Tudo esses produtos aumentaram de preço também, entendeu? Então, assim, não ficou bom pra nós, entendeu? Tem bastante gente que não curte muito, né? Indicação de paletas de contorno e tal. Porque acaba não conseguindo usar todas as cores. E, realmente, né? Por exemplo, eu não consigo usar essa cor aqui no meu rosto. Porque, pra mim, é muito quente e muito escura. Em contrapartida, eu uso ela nos olhos, né? Na verdade, a paleta inteira eu uso nos olhos. Eu gosto muito da formulação dos pós da Dior. Eles esfumam super bem. Então, é uma pigmentação belíssima. De contorno, né? Principalmente, o que eu mais uso é essa cor aqui. Ele é uma coloração neutra, né? De contorno. Então, eu adoro fazer aqui contorno no nariz, aqui assim, na mandíbula. E essa cor aqui é boa também pra iluminar, sei lá, abaixo do corretivo. Dependendo do tom de pele. Ou então, pra iluminar abaixo da sobrancelha. É uma paleta bem versátil. Bem versátil mesmo. Na verdade, todas as Dior Backstage têm essa pegada de serem versáteis. De serem universais, né? De serem fáceis de usar. Eu acho que é uma boa indicação aí pra essa época de promoções. Iluminadores, assim, a gente tem alguns. Vou fazer de conta que essa é uma indicação só, tá? Só que não. Uma paleta de iluminadores que eu não posso deixar de indicar pra vocês é essa daqui, ó. Dior Backstage. Aí, qual versão vai aí de acordo com o seu gosto? Por exemplo, essa daqui é a 001. É a Universal. E ela é realmente universal. Ela é feita pra valorizar todos os tons de pele. Ela é uma paleta multiuso. Não é só uma paleta de iluminadores. Então, você pode usar ela como iluminador. Blush topper, como bronzer. Sombra de olhos. Elas são muito, muito, assim, úteis. E, assim, o brilho desses iluminadores aqui são um dos mais lindos que eu tenho na minha coleção. Super, super, super espelhados. Ó, eles são bem clarinhos. Então, assim, não vai aparecer monte. Aparecem mais o reflexo mesmo. Eles são incríveis. Tenho resenha dessas paletas aqui, 001 e 002, no canal. Vou deixar linkado pra vocês. Porque aí vocês conseguem ver as diferenças, né, entre as duas. A formulação desses produtos aqui é incrível. Sublime. A pele fica... Ai, maravilhosa. Eu tô usando um mix de iluminadores hoje no rosto. Porque eu não me contive, né, em usar um só. Misturei esses dois aqui. Aí, eu também tenho a 002, que é essa daqui. Ela se chama Glitz. Essa daqui é bem bonita também. Mas essas duas cores aqui, ó, já tem partículas de brilho um pouco maiores, né? Uma concentração maior de partículas. Então, assim, elas vão ter um efeito diferente. Elas têm um efeito ainda mais brilhoso. Então, assim, pra quem não gosta de partícula de brilho no iluminador, no rosto, não é uma boa opção. Ela é bem brilhosa. É muito bonito, né? Mas tem gente que não curte. Essa cor aqui, ela já é mais, assim, uniforme. Ela não tem partículas de brilho. É belíssima essa cor pêssego. Esse aqui também não tem partículas de brilho. Eles têm uma formulação mais parecida com essa paleta aqui. Essa paleta, 002 Glitz, foi formulada, né, pensando mais em peles morenas, né? Peles mais, assim, bronzeadas. Tá vendo que o bronzer dela, né? Essa cor aqui, ela é mais quente. Um pouco mais alaranjada do que essa daqui, né? Então, dá um efeito mais de bronze. Ó, aqui, ó. O swatch do bronzer, entre aspas, né? Da Glitz. Esse daqui é o iluminador pêssego. Ele é bem da cor da minha pele. Não vai aparecer. Mas ele é belíssimo. Deixa um brilho, um glow, assim. Nossa, divino. E a terceira paleta de iluminadores deles, que é a mais recente lançada, né? Junto com mais duas. Essa daqui, a 004 Rose Gold. Que eu usei no último vídeo, aqui no canal também. E é, assim, muito bonita. Essa cor aqui, e essa, brilham ainda mais do que as cores da 001. Olha isso. Mas, elas têm partículas de brilho. Agora, uma coisa que eu gosto muito dessas paletas aqui da Dior, da formulação desses iluminadores, é que, apesar deles terem partículas de brilho na formulação, não é aquela fórmula que vai pra todo lado, sabe? Você esfuma o iluminador aqui, tem brilho na tua roupa. Sabe essas coisas assim, um pouco inconvenientes? Então, não acontece isso. Esses dois aqui é da Rose Gold. Tá vendo que ela brilha mais do que essas duas aqui? Como o reflexo dessas daqui é mais intenso ainda do que esse daqui. Vale a pena mais comprar essa daqui, se você quiser, na loja física, talvez. Porque ela anda vindo com uns probleminhas de produção. A qualidade do produto é a mesma, né? Não muda. Mas algumas estão vindo com os produtos descolados, enfim. Também, né? Pra quem não curte muito partícula de brilho, essas duas cores aqui, que eu mostrei pra vocês que brilham mais, elas têm partículinhas de brilho também. Tá dando pra ver agora. Eu acho que eu fiz a minha defesa de tese aqui, que essas paletas valem a pena e que elas são maravilhosas. Outra paleta de iluminadores que é, assim, incrível. Se tiver em estoque, vale a pena demais. É essa daqui, da Guerlain, que é da linha Meteorites. Gigantesca também, bem grandona. Vem três cores. Ai, também tem um cheirinho. Uma coisa que eu notei é que a formulação desses iluminadores aqui é muito parecida com a formulação dos pós da Hourglass. Sabe aquela paleta com três cores de iluminadores metalizados da marca Hourglass? A textura é parecida. Os da Hourglass são mais metalizados, naquela paleta, pelo menos. Mas o efeito desses iluminadores aqui na pele, sublime. Você consegue um glow natural, assim, sabe? Mais discreto. Mas também um glow mais intenso, mais espelhado, mais ao mesmo tempo, chiquetérrimo. Não é daqueles iluminadores que tendem a enfatizar muito textura na pele, sabe? E aí, pra fechar essa extravaganza, né, de iluminadores, esse daqui, da Givenchy, é outro, assim, que... Gente, que coisa mais chique. Que brilho chique, sofisticado. Negócio elegante mesmo, sabe? E olha que eu não dava muita coisa pra ele, sabe? Eu comprei ele no escuro, porque eu falei, nossa, tava em promoção. Falei, ah, eu vou comprar esse iluminador aqui, porque eu quero testar coisas da marca, né? Coisas da Givenchy, que eu não tinha muito, né? Tipo, quer dizer, eu não tinha nada antes desse ano, né? Ele já tá até sem o desenho aqui do meio, ó. Olha, olha! Ele tem um brilho, assim, também, tão sublime. Maravilhoso. Ele é na mesma linha, assim, desses iluminadores... Ele é na mesma linha desses iluminadores da Guerlain. Ele é um tiquinho menos refletivo, ó. Pelo menos essas duas cores mais claras, né? É aquele tipo de glow que vem de dentro. É lindo! Eu gostei demais desse iluminador aqui. Eu queria comprar o outro, a outra cor. Vamos ver se eu consigo comprar nessa Black Friday. Não é barato também, né, gente? Tô usando esse daqui, passei esse mais champanhe por cima. Ai, belíssimo! Bom, gente, agora vamos pra paleta de sombras, que também... Jesus amado! Eu tive que fazer, assim, praticamente um mantra falando... Você escolherá só três. Eu escolhi as três que eu mais uso. Não que não tenha outras que eu ame. Essa daqui, a Cherry, algumas da Nars... Não entrou na conta, então eu estou indicando só três. Uma delas, vamos continuar, né, com a linha Dior Backstage, que é essa daqui. Rosewood 004. Primeiro, começa pelas cores, né? Ela tem cores muito bonitas. Segundo, elas esfumam maravilhosamente bem. E uma coisa que eu falei pra vocês no vídeo que eu testei ela, que eu paguei minha língua, é que este daqui é um primer. Ele é muito bom. Sempre falei que eu não gosto de primer em paleta, porque não sei o quê, porque resseca, porque eu não gosto dessa formulação. Enfim, dessa eu gosto. Sempre que eu vou usar essa paleta aqui, eu acabo usando esse primer aqui. É uma das paletas que tá valendo super a pena, que é muito bonita, muito fácil de usar também, fácil de esfumar, e ela também dura bastante nos olhos. Outra paleta que eu uso muito também é essa daqui, ó. A Too Faced The Natural Nudes. Essa paleta, gente, é neutrinha de tudo. Ótima pra ter na coleção, pra complementar qualquer outra paleta mais colorida, sabe? Tanto as mattes como as metálicas. Super pigmentadas, muito bonitas mesmo. As mais escuras tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque elas são realmente bem pigmentadas, né? E você tacar um monte de sombra de uma vez, pode ser que ela não esfume direito, e dura também o dia inteirinho nos olhos. Dá um acabamento muito, muito bonito. Inclusive, eu acho que essas duas paletas aqui, ó, super se complementam. Eu uso, na verdade, todas essas que eu vou mostrar pra vocês, todas juntas, normalmente, sabe? Porque eu pego uma cor de uma, outra cor da outra. A terceira paleta, gente, olha, foi um lançamento recente também. Já se tornou a minha favorita, porque, por exemplo, esse olho é o meu olho favorito. O que eu tenho gostado de fazer, assim, nos últimos tempos. De tanto que eu gostei dessa paleta de Nina Secrets com Eudora. Essas duas sombras aqui, um disparate de beleza. Deslumbrantes. Eu tô usando essas duas sombras nos olhos hoje, ó. A mais rosada no canto interno, e aí depois passei a azulada do meio pro final. Elas têm um brilho glamuroso, sabe? Qualquer look que você faça, mais neutro, mais básico que seja, você aplica uma dessas sombras aqui metalizadas. Essas duas aqui também, viu? A douradinha e a champanhe. Nossa, leva a maquiagem pra outro nível. Super custo-benefício, assim, sabe? Se comparam com a qualidade de paletas importadas. E as mates também são ótimas, né? As mates são pigmentadas, elas esfumam bem, duram super bem também nos olhos. Vale cada centavo. É edição limitada. Conselho de amiga. Se você gostou da proposta, gosta das cores, gosta de brilho, vale a pena. Olha só, gente. Eu fui até que rápida, né? Na parte de paleta de sombras. Nossa, eu tô até orgulhosa. Maíra, está louca na semana da Black Friday. Estou mesmo, gente. Eu tô muito doida. Eu tô muito... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá acontecendo muita coisa boa, muita coisa legal, assim. E eu tô... Ai, eu não tô conseguindo parar. Tá, tipo, maravilhoso. Mas eu tô muito louca. E não se esqueçam que no final tem uma surpresinha. Beleza? Então agora eu vou dar uma indicaçãozinha de batom líquido. Óbvio. Que vamos falar de Fenty Beauty. Da linha Stana Lip Paint. Gente, são maravilhosos. Extremamente pigmentados. Super fáceis de aplicar, sabe? Eles têm esse aplicadorzinho aqui, ó. Bem interessante. Ajuda muito na hora de aplicar. Principalmente na hora de fazer as bordinhas. As cores também são muito bonitas. Esse daqui é um vermelho super universal. Uncensored. Fora a embalagem, né? Que é, assim, bafônica. Tô precisando de comprar mais um pra fazer parzinho. A fórmula é realmente muito top. Não resseca os lábios. Dura super também, né? É um dos batons líquidos aí que eu acho que vale mais a pena. Daí agora, gente, eu vou indicar pra vocês esses dois produtos aqui, ó. De Lancome. Esse daqui da embalagem Rose Gold é o Mademoiselle Shine. E esse daqui da embalagem azulzinha é o Mademoiselle Balm. Esse daqui, vocês veem que eu uso sempre, né? E eu uso mesmo sempre. Ele hidrata super bem os lábios. Dá aquele efeito plumping, né? Aquele efeito de um... Dá aquele ensaldozinho nos lábios. Bem leve, bem delicado, assim, sabe? É uma coisa... É um detalhe, mas que faz diferença. Nossa, os lábios ficam lindos. Eu vou precisar comprar outro nessa Black Friday, porque tá acabando. É o 03, na cor Plum Pink. Eu tô usando esse daqui por baixo do gloss que eu vou indicar pra vocês. Mas, ai, gente, é viciante. Tem um cheirinho de pêssego tão gostoso. E o sensorial dele, assim, sabe? Na hora que você aplica, ele é macio, sabe? Desliza bem. É maravilhoso. Eu gosto demais. Tem duas cores, na verdade. Mas eu vou indicar pra vocês o 232, que é, assim, super coringa. Também uso direto. Na verdade, eu fiquei muito feliz que lançaram este Balmy aqui. Porque eu tava usando esse como se fosse um Balmy. O de manhã... Eu passava, às vezes, só ele. Mesmo quando eu não ia usar maquiagem, eu tava passando só ele. Só pra sentir o cheirinho gostoso dele, sabe? Sentir a boca macia e tal. Aí, graças a Deus, eles lançaram esse daqui. Eu falei, bom, que bom. Vou conseguir dividir os dois. E aí, acabar um pouco mais devagar com eles, né? São maravilhosos. E eles já estão em promoção com 20% de desconto. Ótimos produtos com qualidade excelente. E, assim, o sensorial é muito gostoso também. Daí, um gloss que eu tenho pra indicar pra vocês é este daqui, ó. Da Dior. Dior Addict Stellar Gloss. É na cor 629 Mirror. Muito lindo mesmo. Eu comprei esse gloss pensando em usar junto com essa paleta aqui. Porque eles combinam, assim, maravilhosamente bem. Mas, depois, usando mais ele, eu percebi que ele combina com tudo. Eu estava usando, né, no começo do vídeo, o Balmy, da Lancome, né? O Mademoiselle Balmy. E esse gloss aqui por cima. Combinou tanto com a maquiagem dos olhos, que eu falei, gente, é muito versátil. Muito versátil. Fora que ele tem um aplicadorzinho que parece uma esponjinha. Uma almofadinha, na verdade. Porque ele é bem macio, sabe? Só parece que você tá fazendo carinho nos bays. Esse daqui é iluminado, sabe? Ele tem umas partículas de brilho. Eu gostei demais também da fórmula. Tem um cheirinho bem gostoso, suave. Tem uma pigmentação bonita também, sabe? Tipo, uma pigmentação média. Como é um produto também que não é bonito, eu acho que vale a pena. E agora, gente, pra finalizar as indicações, mas não saiam daí. Máscara de cílios. Uma das máscaras de cílios que eu mais gosto. A Roller Lash, da Benefit Cosmetics. Essa máscara, ela alonga, ela dá volume. Ela consegue curvar os cílios. Consigo também usar ela pra aplicar nos cílios inferiores. Ela encaixa, sabe? Super bem aqui. Eu tenho bastante dificuldade de aplicar máscara nos cílios inferiores. Então, essa daqui é uma das que eu consigo usar. Tô usando ela hoje. Só ela. Ela dá um super corpo. Curva longa. Ai, eu acho ela maravilhosa. Então, uma das minhas indicações, assim, é essa daqui. Aí, agora, outra máscara de cílios que eu acho maravilhosa também. Essa daqui, ela já dá mais volume. É a Monsieur Big, da Lancome. Ó, já é um aplicador de escovinha. Aquele da Roller Lash é de silicone, né? É diferente desse daqui. Nossa, dá um volume tão bonito pros cílios. E a formulação também é muito boa, porque mantém os cílios bem levantadinhos, com bastante volume, sabe? Bem encorpados. Essas duas aqui são as minhas máscaras favoritas, que são vendidas na Sephora Brasil, e que vale muito a pena. Essa daqui também tá já em promoção. Bom, gente, agora eu vou revelar pra vocês a novidade que eu tinha pra contar. Uma delas é o seguinte. Eu tenho, agora, né, temporariamente, pelo menos, uma página lá na Sephora Brasil, com os meus queridinhos. E lá nessa página tem vários dos produtos que eu mostrei aqui pra vocês, e mais ainda, né? Então, eu vou deixar esse link pra vocês aqui na caixa de descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês acessarem. E, mais uma coisa. Meus seguidores vão ter um cupom exclusivo com o meu nome, Maydancine. E com esse cupom, que é válido hoje, quinta-feira, e amanhã, na Black Friday, vão ganhar um mini batom de Sephora Collection, nas compras acima de R$99,00. Ai, que legal! Vocês curtiram, gente? Ai, eu tô tão feliz, tão, tão, tão feliz com essas coisas. Nossa, eu não aguentava de ansiedade começar de contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais indicações, ou tiverem dúvidas de outros produtos também, me deixem aqui nos comentários, ou me mandem mensagem lá no Instagram, tá bom? Porque daí a gente pode conversar, e se eu souber alguma coisa, tiver experiência com o produto, a gente conversa, bate um papo, tá bom? E eu consigo ajudar vocês. E não se esqueçam de acessar a minha loxinha, lá da Sephora Brasil, tá bom? Pra dar uma olhadinha nos produtos. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das indicações. E se vocês gostaram, deixa um joinha aqui pra mim, tá bom? Pra me ajudar. Se você ainda não é meio inscrito, não deixa de se inscrever e também ativar o sininho pra nunca mais perder um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.